Tudo bem, eu não quero ser fúnebre, nós vamos nos divertir, daqui a pouco nos divertiremos mais. Por enquanto vamos falar alguma coisa sobre o nosso país. Nosso país tem gente passando muito bem. Os que se fudermos são só uma porcentagem, 95%. Cristóvão Guardi, ele foi entrevistado no quinto centenário do Descobrimento da América para falar sobre a internacionalização da Amazônia. Uma universidade americana, um debate. Como a gente se sente bem quando um brasileiro está no debate e fala coisas que... É um pensamento coletivo. É uma coisa tão bonita que ele falou que nós vamos repetir aqui. Ele é Cristóvão Buarque, ele não está sendo entrevistado. Mas nessa universidade americana, ele foi perguntado sobre o que ele pensava da internacionalização da Amazônia. Quem perguntou, diz que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Esta aqui foi a resposta de Cristóvão Buarque. Como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que os nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, eu posso imaginar a sua internacionalização, como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se, sob uma ética humanista, a Amazônia deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Isso, internacionalizar o capital financeiro dos países ricos. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Nós não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Neste momento, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio. Mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova Iorque, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de comer e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando todas elas como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro. Aí está mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, ou que morram quando deveriam viver. Como humanista, eu aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, eu lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Essa resposta de Cristóvão Buarque foi publicada no New York Times, no Washington Post, nos maiores jornais da Europa e Japão, em agosto de 2001. Não foi publicada no Brasil.